Mercado Caminhos Cruzados Está vindo uma chuva pesada. Joga o seu equipamento aí atrás, debaixo da lona. Para onde você está me levando? Melhor na minha casa do que aqui fora. Como se chama? Está. Eu queria mesmo ter ido embora. Mas Deus tinha outros planos. Que tal movimentar o corpo? Do que você está fugindo? É uma longa história. Tem sido diferente para mim com você aqui. Eu não posso reclamar. A última pessoa nessa casa, além de mim, foi a minha mãe. Eu agradeço o que você fez por mim. A propósito, você salvou minha vida. É que eu me vejo diferente com você. Caminhos Cruzados E aí E aí Legenda Adriana Zanotto